Se tem uma coisa que eu vejo os fãs de Dragon Ball discutindo ao mesmo tempo, fazendo comparações na internet, é sobre Dragon Ball Z e Dragon Ball Super também. E o principal assunto dessas comparações, dessas discussões, é sempre quem? É sempre o Goku, né, galera? E o Goku e suas personalidades, tanto de Dragon Ball Z quanto de Dragon Ball Super. E em Dragon Ball Super, assim, os fãs da antiga, assim como eu, né, discutem, falam bastante, se queixam bastante sobre o que o Goku se tornou, né? A personalidade do Goku em Dragon Ball Super, que ele ficou muito bobalhado, que ele ficou muito brincalhão, mais brincalhão do que de costume, né? E isso, é claro, irritou bastante os fãs que estavam acostumados com o Goku lá em Dragon Ball Z, né? Que era aquele Goku centrado, claro, o Goku era um pouco descontraído também, porém, quando o bicho pegava o Goku, era o Goku. E agora, depois de ter assistido Dragon Ball Super inteiro, é praticamente impossível não fazer esse comparativo da personalidade do Goku, tanto em Dragon Ball Super, quanto em Dragon Ball Z. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Eu vou esclarecer algumas dúvidas dos fãs que tem sobre essa personalidade do Goku, se ele mudou tanto assim, se ele não mudou. E também dar a minha opinião, é claro, sobre o que eu acho desse Goku de Dragon Ball Super. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral. E não esquece também de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar podendo dividir notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Ah, e se você também quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com os seus amigos de Dragon Ball, que você sabe que gosta de Dragon Ball, assim como você. E também entre pra nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos como esse aqui de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, como disse lá no começo do vídeo, o assunto desse vídeo aqui de hoje, né, é sobre o homem, é sobre o protagonista, simplesmente, do melhor anime de todos os tempos. Porque é claro que eu tô falando de Dragon Ball. E toda vez que eu falo sobre o Goku, o assunto fica meio quente, né, o assunto começa a esquentar entre as redes sociais, entre os fãs de Dragon Ball, porque é o cara que é o protagonista do melhor anime, como disse aqui agora, de todos os tempos. Mas assim, o que eu vou falar aqui sobre o Goku, nesse vídeo aqui, a minha opinião não é a opinião máxima de todas, eu sei mais que a Kira Turiyama, eu tenho razão em tudo que eu vou falar aqui. Não, isso aqui é a minha opinião, juntando com o que eu assisti, com o que eu li de Dragon Ball, beleza? Então eu não tô querendo desmerecer, em momento algum, o Goku, tanto de Dragon Ball Super quanto de Dragon Ball Z, mas é claro que tem o nosso ponto crítico, eu também tenho o meu ponto crítico, assim como o de vocês. E eu queria estar compartilhando com vocês essa minha opinião sobre o Goku, né, de Dragon Ball Super e de Dragon Ball Z, também em formato de vídeo, pra todo mundo trocar essa ideia. Assim como eu vou falar aqui no vídeo, vocês chegam aqui embaixo, deixam nos comentários o que vocês acham, mesmo vocês discordando, concordando de mim, pra gente trocar essa ideia de fã pra fã, mesmo pra descontrair um pouco também, né, não pra sempre ficar discutindo, brigando, só porque o Goku do Super é isso, o Goku do Z é aquilo, então, não é pra brigar, é só pra esclarecer algumas coisas e também descontrair e trocar essa ideia com vocês, também, beleza? E a primeira coisa que tem a ser na minha cabeça quando eu penso nessa situação da personalidade do Goku em Dragon Ball Super é sobre a queixa dos fãs, né, relacionada à sua personalidade. Por quê? Porque todo Dragon Ball Super, pra quem assistiu o anime, percebe o quê? Que a mudança do Goku de Dragon Ball Super, né, o comportamento do Goku de Dragon Ball Super é totalmente diferente do Goku de Dragon Ball Z. Assim, eu assisti, é claro, todas as séries de Dragon Ball, o Clássico, o Z, o Super, o GT, até o Hero eu tô assistindo também agora, então você percebe que o Goku de Dragon Ball Super é exageradamente, como se diz, focado no lado, no seu lado cômico. Parece que pegaram o lado cômico do Goku, que ele sempre teve esse lado cômico, isso daí é um fato, mas parece que pegaram esse lado e multiplicaram por 10, 20, 100 vezes, o que o Goku faz com o Kaioken, o próprio Kaioken, então multiplicaram muito e acabou esse lado cômico tomando conta de todo o Goku e o lado dele mais sério, que era do que a gente gostava quando ele ficava, quando o negócio ficava sério, quando surgiam os inimigos mais hardcore de Dragon Ball, assim quando surgiu o Vegeta lá em Dragon Ball Z, o Raditz também, depois o Frieza, o Cell, enfim, o Majin Buu, toda vez que surgiam esses inimigos, que eram inimigos da saga, de saga, o Goku ficava um pouco mais sério, um pouco não, ficava bem mais sério. E ao mesmo tempo, esse Goku, ele pensava, ele tinha aquele pensamento de raciocínio pra frente, assim, você pode estar pensando, mas como assim, Rafael? Assim, galera, desde que o Trunks voltou lá, falando assim sobre a saga dos androids específicos, desde que o Trunks voltou ao passado, a gente percebeu o quanto o Goku é e foi importante naquele momento, por quê? Porque lá no futuro a gente percebeu que o Goku morreu, todos os Guerreiro Zen, após a morte do Goku pelo vírus do coração, acabaram também morrendo na mão dos androids, justamente por causa de quê? Porque o Goku era o cara, ele era tipo assim, ele era o líder, ele não era só o cara que tinha força, tinha o poder, ele também tinha o poder de liderança e tinha as ideias de fazer com que os Guerreiros Zen, né, conseguissem escapar, conseguissem superar os seus inimigos e escapar dessas situações de crise que acontecia muito, né, principalmente em Dragon Ball Zen. Então, quando o Goku morreu lá no futuro, o caos em torno de vez e tudo desandou, né, todos os Guerreiros Zen foram mortos ali, só saiu o resto do Gohan e depois do Trunks. Então, você percebe que o Goku é muito importante, não só no poder, mas também nas suas ações, né. E a partir do momento que você compara esse Goku, essas ações que ele tinha, essas atitudes que ele tinha, decisões que ele tinha em Dragon Ball Z com o Goku de Dragon Ball Super, galera, você começa a perceber o retrocesso que o personagem sofreu em relação a sua personalidade. Porque, assim, você pega o Goku de Dragon Ball Super, se você comparar com o Goku de Dragon Ball Clássico, na minha opinião, é claro, o Goku de Dragon Ball Clássico é muito mais astuto que esse Goku de Dragon Ball Super. Por que eu tô falando isso? Porque o Goku de Dragon Ball Clássico, ele era uma pessoa desinformada, ele não era uma pessoa burra, uma pessoa que era, como posso dizer, bobalhão, que ficava brincando o tempo todo, muito pelo contrário. O Goku de Dragon Ball Clássico, em alguns momentos, ele chegava a ser até mais cruel do que o de Dragon Ball Z, que era o Goku mais sério. Por quê? Porque o jogo de Dragon Ball Clássico, se vocês bem se lembram, galera, ele botava pra quebrar, ele chegava no lugar ali, tipo, contra a força Red Ribble, ele invadiu aquilo lá, e se você não percebeu, vai lá ver de novo, cara, ele tava matando todo mundo, ele não queria saber se era humano, se era humano, se não era, ele invadiu a base da força Red Ribble, matando geral. Então, esse era o Goku, essa é a essência do Goku. É claro que tinha momentos cômicos em Dragon Ball, mas esse momento cômico, se você reparou muito bem também, era muito porque o Goku não sabia das coisas, ele não sabia o que era uma mulher, ele não sabia o que era um carro, então, esses tipos de coisas que o Goku, essas partes de coisas que o Goku não conhecia, ele passava a conhecer durante a obra, durante o mangá e o anime também, isso que era divertido de ver no Goku. Então, assim, não era que ele era uma pessoa bobalhona, uma pessoa brincalhando o tempo todo, não era por causa disso que era engraçado, era engraçado porque era bom de ver, era divertido de ver o Goku, que era tipo como se fosse um cara, um dos cavernas, vindo pro mundo civilizado e conhecer as coisas que tem no mundo civilizado. Então, essa era a parte cômica do Goku que eu curtia bastante. Então, por isso que eu tô falando aqui, se você comparar o Goku de Dragon Ball Super com o do Clássico, o do Clássico é muito mais astuto do que o do Super. Ainda assim, eu não tenho nada contra você gostar do Goku de Dragon Ball Super, até porque você, provavelmente, você que gosta mais do Goku do Super do que do Goku do Zen e do Clássico, provavelmente você começou a assistir Dragon Ball a partir do Super. Então, você tem essa memória afetiva mais pelo Goku do Super. Então, por isso, você pode estar gostando. Não tô falando que é isso aí, tô falando que possa ser isso. Tem pessoas que preferem o Goku da saga do Majin Buu do que o Goku da saga do Frieza. Eu prefiro o da saga do Frieza. O Goku do Super prefere o Goku da saga do Majin Buu. Então, assim, tem esse negócio porque a pessoa começou a assistir daquele momento em diante. Então, tem essa memória afetiva também que interfere no seu raciocínio, na sua decisão. Mas que o Goku do Super tem essas diferenças, como eu posso dizer, drasticamente relacionado às suas personalidades anteriores, às suas séries anteriores. Isso tem, galera. E pra quem acha que eu tô falando alguma besteira aqui relacionado à personalidade do Goku nessas séries, né? No Clássico, no Zen e no Super também. Galera, eu separei alguns momentos aqui do Goku no Super que comprova isso que eu tô falando aqui. Assim, você pega ali no Torreiro Contra o Universo 6, por exemplo. O Goku deu aquele mole pro Frost ali, por causa daquele veneno que ele tinha ali na pontinha. Aquela pontinha que ele tinha ali pra espetar. Na minha opinião, o Goku que eu conheço ali, jamais teria caído nesse truque do Frost. Ele já saberia o que teria acontecendo. Até porque lá de fora, o Vegeta que tava lá de fora, ele teve essa percepção relacionada a esse plano do Frost. Então, assim, não é uma coisa muito forte pra se comparar, mas pra mim isso foi uma falha, porque o Goku que eu conheço, né? O Goku astuto, que já passou por vários combates contra Frieza, Cell, Majin Buu, ele com certeza teria percebido essa, como vocês, essa sacanagem que o Frost fez com ele. Sem contar também, né? Mais pra frente, na saga Black, a gente teve aquele lance. Cara, assim, tô comparando o anime com o anime. Então, se for o momento filha aqui, ele tá valendo, porque é anime com anime. Beleza? Então, assim, na parte da saga Black, a parte que eu não suportei em ter assistido foram os momentos que o Goku chegou lá, né? Pelo menos que ele viu lá como é que tava o futuro, tava tudo destruído pelo Black. Ele não tinha aquela seriedade que eu queria que o Goku tivesse. Tipo, chegou naquele lugar, tudo destruído, pronto. Fechou o tempo, eu sou o Goku, saio agora e vou ficar nessa situação até resolver a situação com o Black. Não, ele te via, aquele momento, ele te ficou contraído, ele brincando o tempo todo. Aí teve aquela cena lá que ele falou que nunca tinha beijado na boca. Aquilo ali pra mim foi uma desinformação para a gente que é fã de Dragon Ball, porque a gente sabe muito bem que não tem como você ter dois filhos, um adulto, já crescido, um adolescente, e nunca ter beijado na boca. Isso é impossível, é admissível, isso aqui. Então, isso não tem como ter acontecido daquela forma. Uns falam que ele não quis dizer aquilo ali, né? Na verdade, ele falou que nunca tinha feito aquilo com a Titi da semente, passar a semente na boca da Titi. Mas acredito, creio eu, que a forma que eu entendi foi o que ele falou, que ele falou pra sua parente também, que ele nunca beijou na boca de ninguém, inclusive da Titi, que é a esposa dele, ele tem dois filhos. Então, são coisas inadmissíveis. Só que pra mim, o pior de tudo, o pior de todas as coisas que tem, que o Goku fez no Super, relacionado à sua personalidade, à sua atitude, foi o Torreiro do Poder. Assim, não foi uma coisa que ele provocou de propósito, mas foi uma coisa que ele quis, que ele quis fazer pra querer lutar com guerreiros mais poderosos. E em momento algum, você vê ele se preocupando com o destino do seu universo, do Universo 7. Por quê? Porque ele tinha essa confiança de que ia vencer o torneio. Só que a gente sabe que não tem esse negócio de vencer o torneio, não tem esse negócio de confiança. Porque chegando lá, você encontra, você poderia encontrar guerreiros que seriam muito mais poderosos que vocês. A gente mesmo pensava que teria um guerreiro muito mais poderoso, inclusive tinha vários, tinha o Topo lá, tinha o Jiren, que era muito mais forte que o próprio Goku. Então você percebe que essa aposta que ele fez no seu próprio poder, no seu próprio ego, e botando o destino do Universo 7 em risco, pra mim, galera, isso não é uma coisa de Goku. Assim, na minha opinião, isso não é uma coisa de Goku. Isso é uma coisa de uma pessoa que não tem responsabilidade alguma com os seus entes queridos, que são sua família, no caso, a galera que anda com ele ali, os guerreiros E, e também, principalmente, a Terra, né? Porque os humanos, mesmo, né, os terracos, não estão nem aí, não estão nem sabendo o que estava acontecendo. Quem fez esse trato ali com o Zen-Oh, em participar do torneio, foi o próprio Goku. Então, a culpa se transfere toda pra ele. Mas você pode falar o seguinte, ah, mas no final, ia tudo dar certo, o Zen-Oh queria fazer essa brincadeira. Ou, também, você pode dizer, ah, mas o Zen-Oh também destruiu vários universos sem ter torneio. Ele fez torneio justamente pra isso, pra tirar o melhor e destruir os outros. Mas, galera, mesmo assim, tá em risco o destino do universo. Sete, oito, sete, todos os universos que participaram. Então, de oito universos que participaram, somente um seria vencedor. Então, a chance de você ser campeão, de você ser o vencedor, é muito pequenininha. Então, pra você apostar todo o universo e vida de pessoas que não tem nada a ver com isso, entendeu? O Goku do Z, assim, pelo contrário, ele pensava nessas coisas. Até quando ele ia lutar com os guerreiros lá, com o Vegeta, foi lutar contra o Cell, contra o Majin Buu. Toda vez que ele ia lutar com um guerreiro, assim, muito poderoso, ele pensava no que estava ao seu redor. Assim, nos humanos comuns, né? Nos humanos que, nos terráqueos que não tinham todo o poder quanto ele. Ele pensava nessa situação, pra não querer, inclusive, né? Ele resolveu lutar contra o Vegeta na Saga Majin Buu, lá, quando o Vegeta tava destruindo tudo. Justamente por causa disso, porque o Vegeta tava matando vários humanos. Então, ele se preocupou com isso daí, naquele momento. E resolveu dar essa oportunidade, né? De lutar contra o Vegeta num lugar que não tinha ninguém. Então, você percebe que ele pensava, antes de pensar em lutar com o adversário poderoso. Ele pensava o que estava ao seu redor, que eram seus entes queridos. E os terráqueos, também. E é claro que todas essas mancadas que o Goku cometeu, né? Ou comete no Super. Acaba descartelizando tudo que foi construído do personagem. Nas suas séries anteriores, que é o Dragon Ball clássico. E, principalmente, em Dragon Ball Z. Onde tinha um Goku ali, que era mais centrado, né? Que era mais sério. E pensava nas situações 5, 6, ou até mesmo 10 passos à frente dos próprios guerreiros Z. Porque, galera, eu jamais consigo imaginar esse Goku de Dragon Ball Super fazendo o que ele fez lá com o Gohan na Saga Cell. Tanto aquele plano que ele teve ali, né? Na Sala do Tempo. Quando ele percebeu que o Gohan era o único que poderia derrotar o Cell na pancadaria, no poder. Tanto como depois. Depois que ele morreu, ele teve aquela atitude de se sacrificar pra salvar a Terra, né? Em prol da Terra. Em prol da Terra de novo, pra você perceber. Eu não consigo o Goku fazendo isso. E, muito menos, o Goku ali, né? Aconselhando o Gohan do Outro Mundo. Coisa que ele fez com o Gohan. Pra inspirar o Gohan. Pra motivar o Gohan a voltar. Ter aquela vontade de lutar contra o Cell. Coisa que ele já tinha desistido depois que levou aquele golpe no Cell no braço, né? Ele tinha desistido depois que salvou o Vegeta. Ele levou aquele golpe no braço. Ele desistiu de lutar. O Goku, lá do Outro Mundo, deu essa coragem pra ele, né? Motivou ele apenas com palavras. Então, você vê aí, né? Isso aí fica bem claro. De que esse Goku, ele tinha esse poder. Ele tinha o poder de motivar um guerreiro. Quem quer que fosse. A lutar com todas as suas forças. Apenas com as suas palavras. Por quê? Porque as pessoas, né? Os personagens. Gohan, Piccolo, Vegeta. Todos os personagens tinham essa confiança no Goku. Por quê? Porque sabia que ele era o cara naquela época. Ele tinha esse poder. Então, o Gohan, com isso, se motivou. Tanto é que depois, né? O Gohan conseguiu derrotar o Cell. Assim como a galera também ajudou ali o Gohan enfrentando o Cell no final desse combate, né? Contra esse terrível inimigo que foi o Cell. Então, eu não consigo ver esse Goku de Dragon Ball Super fazendo isso. Vocês vão me desculpar. Mas eu não consigo ver esse Goku, né? Nessa mesma situação que o Goku esteve lá na Saga Cell. E depois, na Saga Majin Buu, a gente tem uma situação parecida com essa. Foi o que eu falei com essa aqui agora. Que foi quando ele estava prestes a lutar com o Vegeta. Quando ele resolveu lutar com o Vegeta, na verdade. E ele apontou ali, né? A mão ali para ameaçando o Supremo Senhor Kaiô. Que estava aí querendo impedir os dois de lutarem. Então, eu jamais, eu não consigo enxergar esse Goku do Super fazendo esse tipo de coisa. Passando essa energia. Passando esses conselhos para o Gohan do outro mundo. E também, peitando ali uma entidade, né? Que o Supremo Senhor Kaiô, naquela época, era a entidade máxima que a gente tinha, né? Que a gente não conhecia o Bills ainda. Então, era uma entidade máxima, divina máxima, que a gente conhecia, que a gente tinha naquela época. Então, eu não consigo ver o Goku fazendo esse tipo de coisas. Para fazer uma coisa em prol dos seres humanos. Que ele estava naquele momento ali, ele estava fazendo uma coisa em prol aos terráqueos seres humanos. Que estavam ali naquele momento do torneio de artes marciais. E outra coisa que eu escuto bastante também, que eu vejo, que eu leio muito na internet também. É que a galera fala assim, ah, mas o Goku no mangá de Dragon Ball Super é igual ao do Z. Pô, beleza. Assim, pode ser, não é exatamente igual, mas é muito parecido com o do Z. Ele não faz tanta brincadeira quanto faz no anime. Porém, galera, assim, se você pegar o mangá de Dragon Ball. É o mangá de Dragon Ball, eu falo porque não tem o mangá de Dragon Ball Z. Mas o mangá de Dragon Ball, que conta, que foi adaptado como Dragon Ball Z. Você vê ali que o Goku é o mesmo. Assim, não tem muita diferença. Tem alguns momentos, assim, de mais descontraído. Como aquele da injeção, que não tem no mangá, mas colocado no anime ficou bacana. Então você vê esses momentos que tem essa diferençazinha. Mas no geral, o Goku é o Goku. Você percebe ali que ele, quando está para brincar, ele brinca. Quando está para ser sério, ele é sério. Ele não tem essa modificação drástica, né? De quase 100% de personalidade que ele teve em Dragon Ball Super. Então isso não é desculpa, né? Para você falar que no mangá é igual o Z, mas no anime não é. Então, assim, isso não bate. Essas informações acabam não batendo. Justamente porque você tem o Goku muito exagerado na comédia. Como eu falei aqui mais atrás, né? Que é muito exagerado na comédia como a gente tem no anime de Dragon Ball Super. Então, para mim, essa desculpa de ir no mangá é igual o Z, para mim não cola. Outra coisa que comprova, tudo isso que eu falei aqui agora, são os filmes de Dragon Ball Z. Pelo menos até o filme, é, o golpe do dragão. Desse golpe do dragão para trás, você percebe que o Goku, a seriedade que ele tem nos filmes, ele chega a ser até mais sério do que no próprio anime. Porque no filme, as coisas são resolvidas de forma mais rápida, né? De forma mais ágil. Então, você percebe que o Goku, dois filmes, ele tende a ser mais sério o tempo todo. Então, você vê ali que no começo do filme ele está um pouco mais descontraído. Mas, a partir do momento que aparece um inimigo ameaçando a segurança dos seus entes queridos e dos terracos também, galera, o Goku se transforma, não em Super Saiyajin, se transforma na sua personalidade e vira aquele Goku sério. E ele fica nessa situação até resolver o problema, até resolver a situação com o vilão. Então, você vê que nos filmes, até nos filmes, ele tem esse comportamento. Então, assim, e o objetivo do filme, que o Goku tem nos filmes de Dragon Ball Z, é justamente esse, é salvar a Terra e também, ou às vezes, salvar a Terra nesse meio período, ele também tenta salvar os seus entes queridos, que é resgatar o Gohan, como aquele primeiro filme de Dragon Ball Z, que é o Devolver-me e o Gohan, que vem aqui pra mim, é um filmaço também. Então, você tem essas personalidades do Goku diversificadas nos filmes também, tem, mas, porém, quando aparece o inimigo, assim como é em Dragon Ball Z, e assim como é em Dragon Ball Clássico, o que acontece? Ele fica sério até resolver a situação com o inimigo. E outra coisa que eu também já tinha falado aqui agora, em comparação com o anime, os filmes com o anime, você também percebe que o Goku, ele tem essa preocupação com os guerreiros, com os terracos que estão ali em volta. Você vê naquele filme, contra os androids, o retorno dos androids, o Goku tá ali no shopping, fazendo compras com a Titi, nesse momento de descontração, quando surgem os androids, o que ele faz? Ele já percebeu o ataque dos androids, nesse golpe dos androids, mesmo sem ver, ele percebeu o ataque, e conseguiu ele, junto com o Cuirin, junto com a galera lá, conseguiu resgatar o máximo de humanos possíveis daquele shopping. E, a partir daquele momento ali, ele levou os androids pra um lugar que não tinha nenhum terráqueo ali, que corresse perigo, lá pra geleira, não sei o nome daquele local lá, se você quer um lugar que tinha bastante gelo, e lá ele realizou o combate contra os androids. Então você viu aí o quê? Que ele tirou ali o risco que os humanos correriam ali, né, com aquele combate que ele teria com os androids, e levou o combate pra um lugar mais longe, justamente por causa desses terracos. Então você vê a mentalidade do Goku, salvou, percebeu o golpe, salvou os terracos lá no shopping, e levou o confronto pra um lugar deserto. Então, essa mentalidade que eu queria ver no Goku de hoje em Dragon Ball Super. É claro que a gente tá muito longe disso. Mas eu fico muito na torcida pra que quando eles adaptem essa segunda parte de Dragon Ball Super, né, que tomara que seja o ano que vem, que retorne o ano que venha, e tomara que também que seja assim, eu conto muito que seja a partir da saga Moro. Claro que se for na saga do Broly, também vai ser show de bola. Mas eu prefiro que seja na saga Moro. É claro, tem a galera que fala aí que, ah, vai ficar muito pouco conteúdo pra adaptar. Mas, pô, galera, assim, o filme de Dragon Ball Super Broly é o filme de Dragon Ball Super Broly. Quem quiser saber da história, assiste lá o filme. Mas se for adaptado no anime também, eu vou curtir bastante. Mas, é claro, eu vou ficar muito na torcida pra que eles adaptem tanto o filme quanto o mangá de uma forma mais original, de uma forma mais fiel, tanto ao filme, né, quanto ao mangá também, se for no caso da saga Moro. Pra que, assim, o Goku não fique nesses momentos muito, como posso dizer, cômico, e eles foquem mais na história ali, né, principal, trazendo de volta a essência do Goku que tinha tanto no clássico, tanto no Z, que é aquele Goku descontraído, mas apareceu, surgiu o vilão, ele, pum, brotou do Goku, que a gente se conhece, que a gente gosta muito, é aquele Goku centrado, é aquele Goku sério e pronto pra resolver o problema. Até que ele resolva esse problema, ele não volta a ser aquele Goku brincalhão, que a gente sabe que o Goku também é, e que a gente viu ali em Dragon Ball Super. Beleza? Bom, galera, mas essa aqui, é claro, é só a minha opinião que eu tenho em relação a esse Goku, né, se você curte o Goku dessa forma que tá no Super, beleza, entendeu? Bom pra você, mas deixa aqui embaixo nos comentários, o que que você achou dessa minha opinião, desse vídeo aqui de hoje, e o que que você pensa sobre essa personalidade do Goku, tanto em Dragon Ball Z, quanto em Dragon Ball Super, e você acha, qual dessas que você acha a melhor personalidade pro Goku? Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião. Muito obrigado por vir acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um Kamehameha! 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 Kamehameha!